Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez Eu sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo que ele voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ele me abandonou Ficou, ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou, desta vez para sempre, se Deus quiser As bichas estão se servindo com a gente E daí? Tem que ser com nós mesmos Olha, eu não dou muito tempo a ter um só dono de fumo em todas as bocas pela aí Tu podia então dar uma colher de chá pro Zuleico Ele é perobinho, mas é legal Podia ter uma boca de fumo Coitado, tá sofrendo muito Não tô afim da moleza pro otário, não Uma colher pra ele Vou pensar Mas só porque foi tu que pediu, hein? Dá uma força pro Zuleico, ele merece Manda ele falar comigo Legal Legal